O Goblin Slayer, embora seja muito pouco sociável e raramente demonstre sentimentos pelas outras pessoas, sendo alguém nem um pouco expressivo, surpreendentemente tem muitas pessoas ao seu redor. Mesmo ficando na sua e sem interagir demais com as outras pessoas, o Slayer ainda é cercado por gente, que claro, o entendem, confiam e gostam dele. Surpreendentemente, o cara mais quieto é o mais popular desse anime. Então, embora não saibamos como ele se sente em relação a todos ao seu redor, nós sabemos como muitos personagens do anime se sentem em relação ao Slayer, principalmente as mulheres, diga-se de passagem, meu Deus, elas amam ele. Então hoje vamos falar sobre a relação do Slayer com as outras pessoas, no caso como as pessoas se sentem em relação a ele. Começando pela sacerdotisa, nós sabemos que ela possui um mix de sentimentos pelo Slayer, de início ela tinha medo dele, afinal ele é aterrorizante para alguém que não o conhece. Depois, ela passou a odiar os métodos dele, principalmente porque ele é muito cruel em suas caçadas aos goblins, algo do qual ela não é acostumada, que vai contra os seus dogmas, por assim dizer. Mas, passando um tempo juntos, ela passou a realmente o entender e gostar dele como um companheiro, querendo se juntar a ele em sua luta. Aqui, ela passou a ser leal ao Goblin Slayer e gostar dele, ela quer o apoiar, ela sente que ele é uma pessoa melhor do que ela, e que ela não consegue alcançar ele, ela quer o apoiar e claro, o ajudar. Onde, inclusive, o que é engraçado é que ele sente a mesma coisa por ela, ele pensa que ela é alguém melhor do que ele, alguém que ele quer apoiar e ver crescer também, isso é bem da hora. E claro, eu nem preciso dizer que a sacerdotisa é caidinha pelo Slayer também, eu acho que isso é bem óbvio para todos de qualquer forma, mas sim, está óbvio escancarado na cara que ela tem sentimentos românticos pelo Slayer também. O anão xamã já gosta bastante do Slayer, mas obviamente não como um parceiro romântico. Ele pensa no Goblin Slayer como alguém razoável e confiável para se ter por perto, além de claro, realmente admirar a maneira como ele conduz as coisas ao seu redor, junto disso, ele respeita a força do Slayer e o quanto ele é dedicado em matar goblins, junto com seu conhecimento de como fazer isso acontecer. O anão xamã é um amigo do Slayer, um companheiro confiável, alguém que gosta dele e claro, alguém que o respeita. A Elfa Suprema Arqueira, por outro lado, acho que está na cara que ela ama e está caidinha pelo Slayer de todas as formas, certo? Na verdade, isso não é uma questão, é um fato. Ela ama o Slayer, está na cara, está óbvio para todos ver, escancarado assim, está literalmente em um telão na testa dela. Eu gosto do Slayer. Obviamente, no começo, ela não gostava nem um pouco da atitude do Slayer, principalmente a arrogância dele, mas depois de conviver um pouco com ele e irem missões juntas, ela passou a o entender melhor e, claro, não desgostar mais dele. Claro, ela realmente odeia a maneira como ele vive, como ele mata os goblins, as táticas sujas dele usam explosivos, água e fogo, mas, ainda assim, com o tempo, ela meio que tornou ele melhor. E, na verdade, ela meio que gosta de pensar sobre como ela tornou o Slayer melhor, como o fato de ela ter feito ele parar de usar explosivos, água para matar goblins, fogo, veneno. E, sinceramente, eu acho que ela é idiota, porque, literalmente, ela tirou do Goblin Slayer as maneiras mais eficientes de caçar goblins. Agora, ele tem que ir em um combate corpo a corpo e sofrer o perigo de morrer. Antes, ele só explodia tudo. Ela diz que ama ele e, claro, gosta dele, mas, obviamente, ela está contribuindo em grande parte para os perigos de suas missões e, se ele morrer em um combate, é por causa dela. Porém, mesmo sendo detestável, ela gosta do Slayer como um amigo, como um aliado e como um interesse amoroso. Ela respeita o Goblin Slayer profundamente por quem ele é e fica bem feliz, inclusive, quando ele a elogia. Algo que, é claro, acontece com não muita frequência, afinal, o Goblin Slayer raramente elogia as pessoas. A Vaqueira já é a mesma fita, porém, muito melhor do que ela. Pelo amor de Deus, existe um limbo entre a Vaqueira e a Elfarqueira, porque a Vaqueira apoia o Slayer. Por exemplo, se ele usa explosivos para matar Goblins, ela sabe que ele faz isso para caçar eles e isso deixa ele mais seguro. Então, ela não fala nada. Enquanto a Elfa, não, não pode dar explosivos. Você tem que lutar corpo a corpo e sofrer o perigo de morrer. Matar eles à distância? Não, não pode. A Vaqueira, obviamente, está apaixonada pelo Slayer. Não temos dúvidas sobre isso. Na real, de todas as personagens, ela é a mais óbvia com seus sentimentos, estando estampado na cara para todos verem. Ela considera o Slayer um amigo e um interesse amoroso. Ela gosta e cuida profundamente do Slayer. E na real, ela se importa mais com ele do que com ela mesma muitas vezes. E nós vemos isso em várias cenas diferentes, porque isso é verdade. Claro, ela não gosta de como ele continua se metendo em perigo enquanto se aventura. Da mesma forma que ela também não gosta de ser incapaz de ajudar ele e se juntar às suas batalhas, tendo que ficar para trás e esperando o seu retorno. A Vaqueira deseja muito que o Slayer se aposente como um aventureiro, para que assim ele pare de correr perigo. E claro, ela possa se confessar para ele. Afinal, ela ama ele profundamente há muito tempo. Porém, o mais triste é que provavelmente ela nunca vai poder se confessar para ele. Porque o Goblin Slayer só tem dois fins. Ou ele morre caçando goblins, ou a obra acaba com ele caçando goblins. É simplesmente isso. Não tem um se ele se aposentar. Ou ele morre, ou ele continua caçando. O Padre Lagarto, por outro lado, é bem parecido com o Xamã Anão. Na verdade, a relação do Slayer com eles dois é muito parecida. Ele confia no Slayer e o acha alguém com quem você pode contar em uma missão. Ele respeita o Slayer por seu caráter e obviamente por sua luta. Mesmo que ele não seja o mais forte. O Lagarto respeita e admira o Slayer e sua missão de caçar goblins. Principalmente a sua motivação e, claro, determinação. O Lagarto gosta bastante do Slayer. Acha que ele é uma boa pessoa e um ótimo amigo. E claro, isso não é apenas por causa do queijo que o Slayer dá para ele. Ele pode ser obcecado por queijo, mas não é apenas pelo queijo. Em parte é, mas nem tudo. A Sword Maiden, donzela da espada, por outro lado, é interessante. Porque ela meio que gosta, meio que respeita. E é uma mistura de tudo mais. De início, ela só tinha ouvido falar dele. E então o chamou para uma missão. Onde ao decorrer dessa missão, ela conheceu mais sobre quem é o Goblin Slayer. E até passou mesmo ao respeitar. Ela também achou ele bem interessante. Principalmente porque ele era extremamente direto com ela. Sem respeito nenhum pela sua posição como a donzela da espada. Alguém venerada por muitas pessoas da igreja. Basicamente, o Slayer é extremamente estrito. Ele chegou até ela, não demonstrou respeito. Apenas perguntou dos goblins e de sua missão. Não demonstrando nenhum sentimento por ela e nem interesse por ela também. E claro, isso a deixou muito curiosa sobre quem é ele. E claro, também deixou ela interessada sobre ele. Mas bem, conforme eles trabalharam juntos e ela conheceu o Slayer. Além das coisas que ele já falou para ela, porque ele já falou muitas coisas bonitas para ela. A donzela passou a se sentir protegida pelo Slayer. Ela sabe que ele pode a proteger dos goblins. E isso levou ela a ter sentimentos românticos por ele. E foi assim que a donzela da espada se apaixonou pelo Goblin Slayer e realmente o ama. O lanceiro já é engraçado. Porque esse cara que não sabe pensar em nada, além de mulheres, vê o Slayer como um rival. Exatamente, um rival amoroso. Como sabemos, ele está muito afim da recepcionista da guilda. Tipo, ele não ama ela, ele só quer pegar ela. Então ele está muito afim dela. Sempre tentando flertar com ela e tudo mais quando tem a chance. Mas é claro, ele também vê o carinho que ela tem pelo Slayer. E claro, o quão bem eles se dão. E assim, ele passou a pensar no Slayer como um rival. E está disputando a recepcionista com ele. Embora é claro, não seja uma disputa. Ela ama o Slayer e ponto final. Mas ele também vê o Slayer como um amigo. E respeita duas coisas sobre o Slayer. Uma é pedir ajuda dos aventureiros para salvar aquela vila. Para salvar, é claro, a fazenda e lutar contra goblins. E a segunda é o seu caráter. E falando na recepcionista da guilda. Tá na cara, obviamente, para todos verem o amor dela por ele. Essa garota é uma donzela completamente apaixonada pelo Slayer. Ela se preocupa muito com o Slayer. E realmente cuida dele o máximo possível. Sempre desejando que ele volte inteiro de suas missões. E ficando ansiosa quando ele demora demais nelas. Principalmente se ele estiver sozinho. Onde ela sempre fica na recepção esperando que ele volte. Ela acabou criando sentimentos românticos pelo Slayer. Conforme passou a conhecer melhor ele. Enquanto descobria o quão gentil ele é com as pessoas. E o quanto que ele cuida dos outros também. A recepcionista sabe perfeitamente bem. O quão importante é a missão do Slayer em caçar goblins. E claro, ela também sabe o quão gentil ele é. Mesmo que ele pareça frio por fora. Além disso, ela também acredita que o Slayer faz o trabalho dela na guilda ficar muito mais fácil que o comum. E é bem agradecida por isso. Passando então para a cavaleira, aquela aventureira mulher. Ela não é super próxima do Slayer e nem nada. Mas ela respeita ele. Ela pensa no Goblin Slayer como um ótimo estrategista tático. E uma pessoa sábia que entende o que faz e é muito inteligente. E claro, isso vem principalmente dos seus planos de ataque durante o ataque dos goblins contra a vila. Onde todos lutaram juntos. Ela respeita a pessoa que o Slayer é. Ela respeita a sua força. E claro, admira sua determinação em proteger a vila. Agora, falando no guerreiro pesado que é o parceiro da cavaleira. Ele é bem parecido com ela. Com a questão de não ter um relacionamento próximo do Slayer. Ele pensa no Slayer como alguém confiável. Alguém em quem você pode depender caso realmente precise. Alguém que vai te ajudar quando surgir a necessidade. Ele pensa isso principalmente por causa da atitude do Slayer. Com o fato dele ter abaixado sua cabeça para pedir ajuda de outros aventureiros. Quando ele ajudou o Slayer e o Slayer pediu ajuda. Ele viu quem é o Slayer. E o quanto ele se importa com as pessoas. E por isso ele gosta e respeita seu colega guerreiro. A bruxa, por outro lado, é uma personagem que eu amo de coração. E ela, claro, aprecia o trabalho do Slayer. Ela sabe o quão necessário o trabalho do Slayer é. Não sendo alguém ignorante como muitos outros aventureiros. Ela sabe o perigo dos goblins. E claro, o tamanho do favor que o Slayer faz caçando eles ativamente. Ela sabe disso e por isso aprecia o trabalho dele. Assim como respeita ele também. E por isso ela realmente ajuda o Slayer quando ele precisa. Tanto que vocês podem ver, sempre que o Slayer precisa de ajuda com magia. Ou alguma coisa mágica. Ele sempre vai até ela e ela sempre vai o ajudar. Isso porque ela está disposta a ajudar ele porque o entende e gosta dele. A bruxa é simplesmente incrível. Já o guerreiro novato teve uma péssima primeira impressão do Slayer. De início, ele pensou que o Slayer era um cara assustador. Um bicho aterrorizante. E eu não o culpo. Afinal, eu tenho certeza que metade da guilda que não conhece bem o Slayer acha que ele é a mesma coisa. Um cara assustador e claro, meio... estranho. Mas depois que o Slayer ajudou o novato, a sua mente mudou. O Slayer não era mais um cara assustador. E sim um bom veterano. Alguém respeitável. Agora, o tio da vaqueira gosta e não gosta do Slayer. Ele não gosta muito do Slayer por causa dos sentimentos da vaqueira. Ele realmente acha que a vaqueira pode achar alguém melhor. Ele realmente acha que o Slayer não é alguém bom para sua sobrinha. E que ela pode arrumar alguém melhor. Alguém que claro, não coloca sua vida em risco. Porém, ele também tem um certo apego pelo Slayer. E realmente duvido que ele não goste dele. Ele acredita que o Slayer é alguém de valor. Afinal, ele recebe tanto aluguel quanto segurança e até mesmo ajuda na fazenda de graça do próprio Slayer. Obviamente, não são todos que ajudariam assim e ele sabe disso. No fim, ele meio que gosta e não gosta. Ficando meio em cima do muro. Mas no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo sabe que ele realmente gosta do Slayer. O garoto mago já é alguém que teve um péssimo começo. Um péssimo começo mesmo. Como um garoto arrogante e insuportável, ele acha que o Slayer não merecia ser um rank prata. Afinal, ele só mata goblins. Criaturas inferiores que ele poderia matar facilmente. Mas, obviamente, ele quebrou a cara ao quase morrer para estes mesmos goblins e ser salvo pelo Slayer. Onde, embora ele continue sendo arrogante e chato, ninguém gosta desse moleque. Agora, ele sabe mais sobre o mundo e não tem tanto desdém pelo Slayer. E a lutadora Rhea pensa no Slayer como um cara experiente. Alguém que pode dar a ela algumas dicas meio estranhas, mas úteis. O Slayer é como o mestre dele. Alguém que fala o certo por linhas tortas, certo? O Slayer muitas vezes não vai te ensinar ou te dar uma dica direta. Ele vai jogar algo no ar. E cabe a você entender ou não o que é para fazer com isso. A lutadora Rhea entendeu isso. Ela sabe que o Slayer é um veterano respeitável que pode a ajudar a ficar mais forte caso ela entenda os seus ensinamentos. Obviamente, ela precisa realmente entender isso porque não é fácil. Mas, ela sabe disso. Já, por outro lado, a princesa da floresta, a elfa irmã da elfa supremarqueira, pensa no Slayer como uma má influência para a sua irmã. Obviamente, isso não é um mau sentimento dela por ele. É mais como um pensamento dela. Quase uma brincadeira até do meu ponto de vista, pelo menos. Não é como se ela tivesse raiva do Slayer. No caso, é que a princesa da floresta é meio que uma ciscon. Ela tem um complexo de irmã e é muito, muito, muito apegada à elfa supremarqueira. Então, é claro, por causa disso, ela não gosta muito da proximidade entre o Slayer e a elfa. Então, ela acha que ele é meio que uma má influência para ela. Mas, é isso. Se eu faltei alguma coisa ou você sabe os sentimentos de alguém pelo Slayer que não apareceu aqui, sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo e, claro, compartilhar com todo mundo para ajudar na discussão. Se você curtiu o vídeo, deixa o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este conteúdo. Se puder, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu sei que você vai gostar deles. Agora, eu fui. E aí E aí E aí E aí